Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim gravar uma abertura de caixa do ciclo 18 Demorou pra checar essa caixa, pelo amor de Deus E eu vou abrir a caixa com vocês aqui, agorinha mesmo Espero que vocês gostem E se vocês gostarem, curtam, compartilham, se inscrevam no canal E não esquece de ativar o sininho de notificações Pra ficar atento de tudo que tá acontecendo aqui no canal, tá bom? Bora lá? Então vamos lá gente, vou começar a abrir a caixa aqui Tô tentando abrir a caixa, né, porque com uma mão só é complicado Não liguei pelo barulho, eu estou gravando aqui na porta de casa Porque é mais claro E porque estou aqui com a minha bebezinha Eu não vou conseguir abrir a caixa Com uma mão só Eu vou colocar no vídeo esse erro de gravação porque tá foda Me ajuda, amor Eu fiz, se não me engane, foi 85 pontos Foi pedido pequeno, foi mais Pedido por causa de cliente Então não liguei pelo barulho Estão brincando aqui, ó Então bora lá A caixa veio assim Olha que legal Veio aberto, acreditem Veio aberto Mas não veio amassado Não veio amassado Eu pedi esse aqui, não tá na promoção na revista Mas eu queria muito pedir Mas eu acho que aqui Tá muito aberto Tá só uma amassadinha só Então esse aqui é um hidratante corporal Framboesa em flor E ó, focou bem Depois eu vou passar tudo pro meu aplicativo Da entrada no produto e tudo mais Aí veio... Eu pedi esse banner de consultora Depois no final do vídeo Eu tiro foto E deixo aqui pra vocês o ladinho Deixei aí pra vocês Eu pedi Amostras Aqui tem o Ilia Eu pedi dois cumbinhos De amostra do Ilia Eu pedi Eu acho que mini Cinco P Cinco sacolinhas E não PP cinco Mini cinco E duas P Dessas sacolinhas de presente Uma fofas Que gracinhas Eu vi em alguns vídeos Que vieram Com a cordinha Com coisa aqui preto Mas o meu veio Normal Laranjinha Então eu pedi cinco de cada Um, dois, três Quatro, cinco Aqui deve ser a mini Não, essa aqui é P Não sei Boa pergunta Eu vou ver aqui Não, aquela ali é a PP Essa daqui é a P Essa daqui é a Mini Fiz uma gracinha do mundo Olha que fofo Chega de presentes Eu pedi um combo Que tava na promoção Na revista Que tá na promoção Na revista Do ciclo 18 Um combo de De caixa de sabonete Você compra Quatro caixas De sabonete Num preço bem bom Ó, então aqui Tem uma caixa De leite e algodão Gente, peraí Que por causa do barulho Só um minutinho Por causa do barulho Eu parei um pouquinho Mas agora já voltei Então vamos lá Eu tinha falado Da caixa de sabonete Certo? Do leite e algodão Uma Aí o combinho De caixa de sabonete Vinha a ameixa e flor de cerejeira Eu pedi um combinho só Eu pretendo Pedir mais Não sei Vou ver se eu tinha Aqui tem uma Do lima e flor de laranjeira Aqui tem um delecrim Sálvia E eu pedi Duas amostrinhas Do Descombinho de amostrinhas Do Criscadinhos Não conheço Veio a revista Do ciclo 1 Eu peguei No resgate de pontos Mais uma Se não me engane Então uma já veio E pedi mais um no resgate de pontos E aqui veio Minha Natura Esse daqui é pedido Esse daqui é pedido Do meu padrasto Ele pediu Dois Com duas caixinhas de sabonete Da linha homem Duas Esse daqui eu peguei No empório A princípio Eu acho Que eu quero ficar Para mim Não sei Uma colônia Prambuíza E pimenta rosa Bem bonita Tem Eu pedi Esses dois Aqui no empório É um Batom líquido Mate Peguei no empório Peguei no empório Vou ver se eu consigo Ver aqui Para vocês Ó Viu Ih Bateu sol agora Bem na caixa Aí Eu guardo aqui Esse daqui É um lápis Para olhos Esse daqui Se não me engane É de pedido também Tava na promoção Na revista Pedido Esse aqui também É pedido Um perfume Humor A2 Pedi duas caixinhas De sabonete Que estavam lá Na revista Vem dois de cada Dois castanhas E dois pitanga Pedi duas Eu pedi um desodorante Antitranspirante Rolom Todo dia Algodão em flor Aqui é só batons São dois pedidos E dois eu pedi A pronta entrega Eu pedi dois de cada Eu acho Depois eu dou uma conferidinha Certinho Mas não pedi muita coisa Eu pedi bem pouquinho as coisas Mas Eu creio que eu pedi dois de cada Eu sei que eu pedi dois marsalas Esses dois É pronta entrega Esse daqui Eu acho que é de cliente Esses dois eu acho que é de cliente É, tá certo Eu pedi dois cereja Love me São maxi E pedi um Nectar Naked Nude Alguma coisa assim Olha Não sei o jeito que falam E eu pedi uma lacinha Do homem corajo E depois eu Coloco foto dos batons Pra vocês verem Dos lados Cada um desses aqui Esse aqui eu não vou abrir não Porque as do segue de cliente Foi esses dois que a cliente pediu Vinho shot E quinho Off head Eu acho que Fala Não sei Mas esse daqui Depois eu deixo a fotinho Pra vocês verem O jeito que é E é isso E é isso gente Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Curtam Compartilhem E se inscrevam no canal Tá bom E assim Fiquem com Deus Bye bye Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus